Irmãos, tem gente que quando abre a boca para falar, é só desastre, é só tristeza, é só tragédia, é só depressão, é só angústia, como tem pessoas que quando abre a boca para falar, traz os anjos, traz as bênçãos, move o céu em seu favor, quem está entendendo isso? Amém? Então olha só, Daniel, eu vim por causa das tuas, olha o centurião, eu não sou digno que entres no meu telhado, mas dize uma palavra e o meu criado ficará o quê? E aí diz a Bíblia, e maravilhou-se Jesus das suas palavras, meu irmão, será que Deus está se maravilhando das nossas palavras? Por quê? Porque isso é conhecer a Escritura e conhecer o poder de Deus, meu irmão, quem conhece a Escritura e o poder de Deus, você percebe pela maneira que ela fala, ela está enfrentando um problema, ela está enfrentando uma dificuldade enorme, mas ela não coloca a derrota na boca, meu irmão, não coloque a derrota na sua boca, meu Deus, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas esse vale vai se transformar num paraíso, eu estou passando por um deserto, mas meu Deus, esse deserto vai florescer, nunca deu nada nesse deserto, aqui nunca nasceu nada, mas meu Deus, eu cheguei aqui e eu estou com a tua bênção, a partir de agora isso aqui vai florescer, porque ela crê, porque ela conhece a Escritura e conhece o poder de Deus, meu irmão, conheça a Escritura, conheça o poder de Deus e a sua vida nunca mais vai ser a mesma, nós vamos passar por luta sim, por dificuldade sim, mas meu amado, minha amada, você vai abrir a boca para falar e vai trazer os anjos, vai trazer a bênção, vai trazer a prosperidade, vai trazer a cura, vai trazer a salvação da sua família, alguém chega para você e fala, sua família está perdida, isso é o que os homens dizem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ah, teu filho é um perdido, é um bandido, é isso, aquilo, aquilo, outro, se não morrer na mão do tráfico, vai morrer na mão da polícia, seja lá o que for, não, meu filho é a herança do Senhor, amém? quer dizer, ela crê na palavra, ela crê no poder de Deus, ah, porque a crise aí está faltando dinheiro para todo mundo, não, Deus não vai deixar faltar nada, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ah, porque está tudo fechado, mas Deus vai me dar visão, e aquilo que Ele colocar na minha mão, eu vou fazer, as portas vão se abrir, e eu vou prosperar no meio da crise, quer dizer, ela conhece a escritura, e ela conhece o poder de Deus, Jesus ficou maravilhado, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e olha que tremendo queridos, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel, encontrei o quê? tanta fé...